Olá pessoal, meu nome é Sérgio, sejam bem-vindos a mais uma aula de Programação Web com Java. Antes da gente começar, não esqueça de curtir e compartilhar o canal e a videoaula para ajudar a gente na divulgação. Agora nessa videoaula a gente vai realmente utilizar o nosso template. Até a videoaula passada nós fizemos o nosso template, o nosso template tem um logo e ele tem um menu. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma página minha, pode ser qualquer uma, vocês podem escolher qualquer página que vocês quiserem. Vou pegar uma página simples, por exemplo, pegar a página de estados, mas poderia ser qualquer uma outra, porque o princípio é o mesmo. Qual que vai ser o objetivo agora? Eu vou ter que pegar isso daqui e somar com essa daqui, ou seja, eu quero que a página de estado tenha o logo e que ela tenha o menu, é isso que eu quero que ela tenha. Então eu vou ter que fundir o meu template com a minha página. Beleza, como que eu vou fazer isso? Vamos fazer então. Vamos abrir aqui então o estados.xhtml. Tá, a primeira coisa que eu vou ter que fazer, aqui no meu template eu já tenho o tag.html, já tenho o red, já tenho o bag, ou seja, quer dizer que eu não preciso ficar repetindo essas coisas. Eu já tenho um formulário, eu já tenho uma div, ou seja, eu não preciso ficar repetindo tudo. Então eu não preciso ficar repetindo tudo. Então o que eu posso fazer então para estar melhorando isso? Beleza, vamos fazer o seguinte aqui então. Então a primeira coisa que eu vou ter que fazer, eu vou ter que importar o facelets como biblioteca. Então vamos vir aqui, xmlns, dois pontos. Aí o que eu vou fazer? Eu vou criar o i, né, colocar igual, aspas, aspas. Aqui dentro eu vou apertar ctrl espaço, aí vocês vão procurar a página do facelets. Então aqui eu vou achar o endereço do facelets, deixa eu achar esse daqui, ó. O xmlns.jsp.org.jcf.facelets. Beleza. A primeira coisa é importar. A segunda coisa que você vai fazer, você vai ter que substituir a tag.html. Então agora eu não vou poder usar a tag.html. Por quê? Porque o template já tem a tag.html. Então vai ficar HTML dentro de HTML e fica estranho. O que você vai fazer? Aqui no lugar do HTML, você vai escrever o i, dois pontos, ctrl espaço. Você vai escrever composition. 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 Vai ficar assim, ó. Composition. Então no lugar de HTML, você vai escrever composition. E lá no final, no lugar de fecha HTML, você vai colocar barra o iComposition. Beleza. Até aí foi o começo. Então eu troquei o abre HTML, fecha HTML, por abre o iComposition, fecha o iComposition. O que significa esse iComposition? Esse iComposition significa que a página de estados agora, ela é baseada em uma composição. Ou seja, que ela é baseada em um template. As importações você precisa, tá? Não pode tirar as importações. Então você pode deixar as importações. Agora, o único segredo é que depois da importação da UI, você vai usar a tag template. Então aqui eu vou falar a qual template ele está ligado. Ou seja, ele está ligado a esse template aqui, ó. Então o que eu vou fazer? Eu vou passar o caminho desse template. Como? Aqui dentro da aspas, aspas, é só você apertar Ctrl espaço. Aí ele já começa, ó. Barra pages. Então escolha a barra pages. Aqui dentro novamente, Ctrl espaço. Aí, opa, falei errado. Não é barra pages. Até me errei. Ctrl espaço aqui dentro. Barra templates, ó. Barra templates você vai escolher. Aí depois põe o mouse aqui dentro de novo. O cursor. Ctrl espaço. Aí está aqui, ó. Modelo.xhtml. É o caminho daqui, ó. Barra templates. Barra modelo.xhtml. Ou seja, estou vinculando essa página ao meu template. Agora eu vou apagar algumas coisas. H-head eu preciso. No template, eu tenho H-head. Eu já tenho H-head no template. Então eu não preciso de H-head. Pode apagar. Preciso de H-bag? Hum, vamos ver no template. No template, eu já tenho H-bag. Então eu não preciso de H-bag. Então vamos apagar aqui. Abra H-bag. Fecha H-bag. Preciso do growl? Aí que vem o legal do template. Em todas as páginas, nós estávamos colocando o growl. O que você pode fazer? É só colocar o growl no template que todas as páginas terão o growl. Então vamos cortar o growl daqui. E vamos colocar ele no template aqui fora do form. Para que todas as páginas tenham já o growl. Beleza. Agora vem o H-form. Beleza. Esse H-form aqui, eu posso apagar ele? Não. Por que você não pode apagar? Porque esse H-form aqui, na verdade, ele é a sua página de estados. Vamos fazer o seguinte agora. Vamos voltar no template. Vamos mudar ele um pouco. Detalhe. Eu vou ter, basicamente, três forms na minha página. Eu vou ter o form do menu. Eu vou ter o form da listagem. E vou ter o form do diálogo. Então a gente tem, ó. Eu tenho o form da listagem, do datatable. Eu vou ter o form do diálogo. E agora, esse form aqui, eu vou simplificar ele. Como? Colocando ele somente no menu. Então, o que você faz agora? Corta esse form aqui. Coloca aqui dentro, antes do menu bar. E corta aqui fora. E coloca depois do fecha menu bar. Ou seja, esse form do template, ele só vai servir para o menu. Se você quiser até colocar um ID para ele, chamar de form menu. Só para você lembrar, pode. Tudo bem. Fica a seu critério. Agora, vem o seguinte. Aonde que vai esse form? E aonde que vai esse diálogo? Esse form e esse diálogo, eles vão aqui, ó. No conteúdo. Beleza. Mas como que eu falo isso? Para isso, você vai precisar usar facelets. Como? Aqui agora, então, em cima do hform, você vai escrever assim, ó. O i, dois pontos, define. E vou fechar o iDefine lá embaixo. O que que é o iDefine? O iDefine, ele casa com o iInsert. O iDefine, ele serve para pegar um código e injetar em um iInsert. Aqui nós temos, ó, um iInsert, que chama-se conteúdo. O que que eu faço? Eu venho aqui e coloco, então, ó, conteúdo. O que que eu estou falando para ele? Procura para mim o cara que é o iInsert chamado conteúdo. No lugar dele, troca por isso daqui, ó. Troca por tudo isso daqui. Ou seja, ele está injetando. Aí o logo e o menu. O logo e o menu vão vir através do template. Vamos testar agora. Deixa eu ver aqui. Então, ele está startado já. Vou agora dar um refresh aqui, ó. Aí, ó. Carregou a minha página agora, ó. Certinho, ó. Isso daqui, o logo veio do template. Isso daqui veio do template. E isso daqui veio do status.xhtml. Se você achar que... Ah, mas está colado aqui, professor. Ué, está colado? Sem problema. Vamos resolver. Vamos dar um espacinho também de 5 pixels. Então, aqui, lembra? Aqui é o div topo. Aqui é o div cabeçalho. E aqui é o div conteúdo. Vamos mexer no div do cabeçalho. Então, vamos vir aqui, ó. Vamos lá no CSS. Vamos criar uma classe. ponto, ponto div cabeçalho. Eu não lembro se é margem ou é top, ou se é padding, margem ou border. Vamos testar junto, tá? Então, aqui no class, ele vai chamar o div cabeçalho. Aí, o que eu faço aqui, então? Vamos ver se é o padding mesmo, se é o padding que resolve. Lembrando que eu tenho 3 para... Se é o padding bottom. Vamos ver. Refresh. Ah, é o padding também, ó. Agora, ele deu um espacinho aqui, ó. De 5 pixels, ó. Você pode aumentar também depois. Ah, professor, eu queria agora ficar em uma página só. Eu poderia reduzir o tamanho do logo se eu quisesse. Ou eu poderia, por exemplo, vir aqui no rolls, em vez de 5, sei lá. Colocar, vamos ver, 4, como fica. 4. Se bem que também, pessoal, barra de rolagem nunca é um problema. Ou se quiser tirar, por exemplo, ele está com uma dupla barra de rolagem. Desculpa. Paginação. Dá para tirar uma das barras de paginação. Então, por exemplo, eu venho aqui, eu coloco essa propriedade aqui, ó. Paginator Position. Eu posso escrever top ou eu posso escrever bottom. Eu vou escrever top. Eu só quero a barra de paginação em cima. Então, eu venho aqui, ó. Pronto. Ele já tirou para mim a barra de paginação embaixo. Aí, ó. Já ficou um pouco melhor, ó. Se vocês olharem o código gerado, ó. Está aqui, ó. O div geral, o div topo, que tem a imagem, ó. O div cabeçalho, que tem o menu. Aqui é o div conteúdo, que tem a página de estado. Então, pessoal, qual que é a vantagem agora? Ah, Sérgio, e agora para fazer a página de cidade? Mesma coisa. Página de cidade, você vai criar uma composição, vai falar qual é o template, vai fazer o define e vai fazer a mesma coisa. Ou seja, qual que é o exercício agora para vocês? Eu quero que vocês peguem todas as páginas e usem o template que nós fizemos. Com isso, agora, pessoal, a gente fecha um pouco da parte estética da nossa aplicação. Então, agora a gente está com uma carinha mais profissional. Eu tenho um logo, eu tenho um menu e agora eu tenho aqui a parte de listagem. Se eu apertar o novo, eu posso cadastrar. Ou seja, está tudo funcionando. Ah, lembrando que aqui deu certo porque eu não tinha feito o record, tá? Lembra que algumas videoaulas eu acabei pulando, né? Algumas videoaulas eu não fiz o record, que é o caso do estado. Eu não fiz o record e o record message. Então, por isso que ele salvou o estado vazio. Mas, ele salvou, mas o ideal seria você usar o record depois. Beleza? Então, pessoal, o que fica faltando agora? O que fica faltando agora é, basicamente, a gente chamar as coisas dentro do nosso menu. Então, na próxima videoaula, a gente volta a trabalhar com o menu para que quando eu clicar agora aqui na página, ele abra a página que eu quero. Beleza? Então, pessoal, não esqueça de curtir e compartilhar essa aula. O código vai estar disponível no GitHub. Abraços. Até a próxima.